Pedro Alves dará a vida a Guga, em Malhação, toda forma de amar, foto, reprodução, Instagram, após 23 anos no ar, Malhação finalmente terá seu primeiro protagonista gay, a novelinha teen. Contará a história de Guga, um rapaz que questionará sua própria sexualidade na nova temporada do Fulhetim intitulado Toda Forma de Amar, que estreia no próximo dia 16. Após Lívia Aragão entregar forte vício do pai Didi, humorista, que está afastado da Globo, fatura alto a trama do rapaz Tomará. Forma após ele terminar seu namoro com Meg, Gília Bertoli, e descobrir que na verdade ele não gosta de meninas. Para tentar-se descobrir, Guga buscará ajuda na internet, até encontrar Serginho, João Pedro Oliveira, que é um garoto que está mais que confortável com a sua orientação sexual. Protagonista da nova Malhação, filho de Marcelo Novaes e Letícia Spiller faz revelação chocante e deixa todos intrigados. Guga será um jovem da zona sul do Rio de Janeiro, bem de vida e de uma família extremamente preocupada com a própria imagem, o que pode pesar muito na decisão do menino em se aceitar. Max Roberto Bontempo, seu pai, é um empresário, e cultiva um estilo, bon vivant, do tipo que se orgulha de ter um filho bonitão, que atrai o interesse das mulheres. Na sua visão, Guga terminou com Meg para curtir a vida, como ele fazia quando era jovem. Já Regina, Karine Telles, consegue perceber mais o comportamento do filho, a quem é muito apegada, mas valoriza as aparências sociais e foge de encarar a situação. De frente, já os amigos Filipe Pedro Novaes, e Beto, John Buckley, com quem mantém amizade desde a infância, não farão ideia da preferência do colega. Silvio Santos coloca a própria filha Silvia Abravanel para baixo e dispara absurdos, porcaria, após Guga e Serginho intensificarem as conversas, eles marcarão um encontro para se conhecerem melhor. É justamente nesse dia, ao retornar para casa, que Guga entra na VEM que une seu destino ao dos jovens Rita, Alanis, Guilhem, Raíssa, Dora de Assis, Tiago. Danilo Maia, Anjinha, Caroline Dallarosa e Jacqueline Gubs, depois de testemunharem juntos a situação de violência em que um jovem é retirado por homens armados do veículo. Guga, Pedro Alves, e Serginho, João Pedro Oliveira, casal gay de malhação, toda forma de amar, foto, globo, estevam a volar com a união do grupo em função. Dos desdobramentos do caso, Guga se aproxima muito de Rita, que aos poucos, se tornará sua grande amiga e conselheira nessa jornada de descobertas. A presença frequente da moça na casa de Guga vai acabar confundindo a cabeça de Max e Regina, que acreditarão que ela é a namorada que o filho foi encontrar em Caxias no dia do incidente da VEM. A ator recebe notícia inesperada na Globo ao vivo e vai aos prantos no encontro durante a trajetória de Guga, o afastamento da turma da Zona Sul acaba sendo inevitável. Mas a ex-namorada Meg, que inicialmente fará de tudo para reconquistá-lo, vai ajudá-lo, fazendo com que os antigos amigos compreendam melhor sua nova fase da vida. Beijos gays em malhação O caso de Guga, contudo, não é o primeiro entre LGBTs a ser exibido em malhação. Em, viva a diferença, de 2017, Lika, Manuela Liperti, uma das cinco protagonistas se descobriu bissexual e terminou a trama com Samanta, Giovanna Grigio. Na edição de 2018, Vidas Brasileiras, Michael, Pedro Vinícius, e Santiago, Giovanni Dópico, protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens no horário das 17 horas. Michael e Santiago Foto, reprodução, o que move o Guga é o amor. Ele é o tipo de pessoa que se dá bem com todo mundo, é um bom amigo, um bom filho. Quando percebe que o sentimento pela Meg é apenas amizade, ele parte em busca de entender a sua forma de amar, e esse vai ser um caminho difícil, principalmente ao enfrentar o preconceito das pessoas mais próximas, conta Pedro Alves, feliz com sua estreia na TV. Malhação, toda forma de amar trará histórias de amor que se cruzam, sejam elas sobre casais, pais e filhos, irmãos ou um grupo de amigos. Vista para estrear em 16 de abril, a trama é escrita por Emanuele Jacobina. Com supervisão artística de Carlos Araújo e direção artística de Adriano Melo. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti